de serviços. Há mais de 25 anos no mercado, a lavanderia Leafing conta com estrutura completa e uma equipe de profissionais qualificados para garantir a máxima qualidade dos serviços prestados. As peças jeans passam por processos de beneficiamento nos laboratórios da lavanderia e por trabalhos artesanais que garantem um bom visual das peças. Entre esses processos, destaca-se o bigode 3D, uma inovação no mercado da moda em lavanderia. Com capacidade produtiva de até 100 mil peças por mês, a lavanderia Leafing proporciona atendimento com agilidade e qualidade, garantindo a satisfação dos clientes.